Antes da manifestação, atletas, artistas, empresários, parlamentares e prefeitos se concentraram na Associação Comercial do Rio. Essa é uma demonstração inequívoca de que a manifestação da sociedade tem que estar sempre à frente de qualquer sigla partidária, de qualquer cargo político. O que a gente hoje demonstra aqui é a vontade do povo do estado de Rio de Janeiro em mostrar que o seu direito não pode ser desrespeitado. E que, lamentavelmente, pessoas que não têm uma vida comum com a sociedade fluminense acreditam que, através de uma emenda tirana, uma emenda sem maiores consequências no seu entendimento individual, vão trazer tanto mal-estar como já está trazendo para a sociedade do estado do Rio de Janeiro. O Rio não pode ser prejudicado, é uma covardia. Na realidade, isso é um prejuízo direto, já a partir desse ano, para uma série de investimentos importantes. Isso acaba com os investimentos que a gente já projetou para os Jogos Olímpicos, para a Copa do Mundo. Isso prejudica os investimentos para o sistema de transporte, para a infraestrutura, para o pagamento de aposentados. Ou seja, acaba com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um orçamento onde ele já conta com esses recursos anualmente. A gente ainda precisa de investimentos adicionais para estar preparando o Brasil para a Copa do Mundo e o Rio de Janeiro para ser palco da final da Copa, o Rio de Janeiro para ser palco das Olimpíadas. Então, é um absurdo. Eu acho que o bom senso vai prevalecer. Essa medida não vai passar no Senado. E a gente vai ter a garantia de que tudo que a gente acordou, deu como garantia para o Comitê Olímpico Internacional, para a FIFA, seja respeitado. A gente não pode simplesmente rasgar, quebrar os contratos, as garantias que a gente ofereceu, os três níveis de governo, federal, municipal e estadual, para que a gente cumpra todas as exigências, tudo que é necessário para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas. A gente está aqui não só para garantir um direito nosso como morador, mas um direito, eu acho que, de humano. Nós produzimos uma coisa, nós temos direito a esse produto. Então, acho que eu sou pai de três filhos e nós me preocupamos com a educação, com a urbanização, com o meio ambiente. Então, acho que esse dinheiro que está sendo retirado do Rio de Janeiro está lesando não só os atletas, nós, como os atletas, lutando pelo que é nosso. Eu tenho certeza que essa imobilização, o governador Sérgio Cabral fazendo esse ato maravilhoso, que é poder comprovar, a gente gritar para o Brasil, fora que nós temos direito a uma coisa que nós produzimos. Acho que é um momento realmente histórico, até porque, pela primeira vez, o povo do Rio de Janeiro se reúne para buscar alguma coisa, para lutar por alguma coisa. É importante que isso é uma força, né? É o que a gente precisa, muitas vezes, em tantas coisas, né? Aqui, pela primeira vez, por um bom motivo, o povo do Rio de Janeiro está se juntando para ver se muda essa decisão que, para a nossa cidade, realmente, isso não vai ficar legal. A gente está aqui também para colaborar, para mostrar essa força que o Rio tem, a gente ser um povo mais unido, também lutar pelos nossos direitos. Mobilizar, sensibilizar, despertar, chamar atenção para uma coisa que não é justa, né? Há de se dar acesso ao que há de César. Se o petróleo, se tudo está dentro do nosso território, o ônus e o bônus são nossos. Então, acho que, se tem que se discutir isso, que se discuta de uma forma mais consciente, de uma forma menos dolorosa para o Rio de Janeiro. Não é justo, isso não é justo. A gente nunca pediu nada a ninguém, mas justo que agora, o que está dentro do nosso território, a gente tem que dividir de uma forma que prejudique aquilo que está dentro do nosso terreno. O que está dentro do meu quintal é meu. Essa luta, ela não é só do Rio, não. É pelo equilíbrio federativo, é pela justiça, é por uma reforma tributária, é contra a corrupção que leva recursos públicos. Tem um conjunto de causas que o povo do Rio de Janeiro tem, como quase nenhum desse Brasil, capacidade e consciência para levar adiante. Por isso, eu asseguro, você que está nos ouvindo e vendo aí, nós vamos ganhar essa batalha, o Rio não vai perder o que é seu. Nós temos essa belíssima vista para o mar, mas também sofremos o impacto daquilo que é retirado desse mar. O estado do Rio de Janeiro está todo presente aqui hoje. As autoridades, os comandantes e os líderes de todos os partidos, os deputados, os senadores, os prefeitos, o governador e todas as lideranças partidárias e da sociedade, empresários, entidades religiosas, população, sindicatos, etc. O Rio de Janeiro está sendo garfado por uma injustiça e por um erro histórico e um erro jurídico, porque a emenda é inconstitucional. Todos têm compensação. O Rio de Janeiro já está perdendo há 22 anos o ICMS. Nós produzimos o petróleo e o imposto não é cobrado aqui, é cobrado por quem compra. Quando normal é o imposto ser pago por quem vende. Bom, a expectativa nossa é de que este ato comova os que ainda têm dúvida. Isso aí não é um... nós não queremos avançar em nada de ninguém, não. O estado do Rio já tem esse direito. É manter o nosso direito. Nesse momento que o estado perde quatro terremotos do Haiti, nós temos que rever muito. E o futuro também no nosso estado. Mas nós não vamos permitir. Vamos estar juntos com a população, com o clamor de um futuro certo para a nossa cidade, para o nosso estado. E vamos fazer a reversão dessa emenda aí. A população está comparecendo, a classe política, o empresariado, os sindicatos, enfim. É uma unidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro dá direta já, o Rio de Janeiro que não fica satisfeito com as injustiças. Eu não tenho dúvida, vai ser um sucesso e vai dar repercussão nacional, que esse é o objetivo dessa mobilização. Está acontecendo e está se prevendo para o Rio de Janeiro uma grande catástrofe. Há cerca de um mês atrás eu estava escutando alguns especialistas sobre o terremoto do Haiti. E diziam que para reconstruir o Haiti o custo era um bilhão de dólares. O que o Rio de Janeiro está perdendo por ano aqui é o equivalente a quatro bilhões de dólares. Então, o Rio de Janeiro, qual é o risco de perder? O equivalente a quatro terremotos do Haiti por ano. É uma coisa absurda, uma violência, uma covardia. O Rio de Janeiro, feito por parlamentares que são sacripantas, parlamentares que não têm qualquer compromisso com o espírito federativo e certamente com a continuidade do bom relacionamento entre os Estados. Eles estavam enrolando com a história de que era pré-sal, que era pré-sal. Lamentavelmente, nós já tínhamos já negociado tudo pré-sal. Somos a favor da divisão dos royalties com todo o Brasil. O governador Sérgio Cabral, os prefeitos dos municípios produtores, há quatro meses atrás já tínhamos negociado tudo isso com as lideranças das bancadas. Lamentavelmente, o deputado Ibsen Pinheiro fez uma emenda solteira, uma emenda solitária e colocou o atual royalties, o pós-sal, nessa discussão, que é o marco regulatório do pré-sal. Então, hoje, estão nos tirando o que é nosso hoje, o que depende, nossas administrações dependem totalmente. O município de Rio das Ostras, hoje, próximo de 70% do seu orçamento total são de royalties. 99% dos royalties estamos perdendo, saindo próximo de 216 milhões necessários para manutenção e investimento na cidade que mais cresce no estado do Rio de Janeiro. A sétima cidade em crescimento populacional no Brasil, com impacto muito grande devido à exploração do petróleo, esses royalties estão nos tirando para dividir para todos. Essa emenda significa o fechamento da cidade. Isso significa a falência total, não só de guzo, mas de toda a região dos lagos, principalmente os municípios produtores. Nós recebemos, em 2009, 40 milhões de royalties. Se a emenda passar, vamos passar a receber 500 mil reais de royalties por ano. Para você ter ideia, o nosso hospital custa 15 milhões por ano. Nós estamos, usamos as redes do royalties para preparar a cidade para que daqui a 15, 20, 40 anos a gente viva só do turismo e não dependa do petróleo, do dinheiro do petróleo, porque o petróleo é finito. Então, ela significa hoje menos investimento na saúde, menos investimento na educação, menos investimento na manutenção da cidade. Essa grande ilegalidade, essa grande covardia que se fez com o Rio de Janeiro não vai ser tolerada pela população fluminense. Ela é ilegal, ela é injusta, ela não melhora em nada a situação dos outros estados, mas quebra o estado do Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro quebrado não faz bem ao Brasil. Pelo contrário, ajuda a diminuir o crescimento e o desenvolvimento do nosso país.